Voltamos com o papo de juventude do programa de hoje e nossa conversa é sobre o alcoolismo em mulheres. De acordo com dados do relatório de 2021 do CISA, o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, instituição que é referência no tema, as mulheres brasileiras estão bebendo mais álcool e a pandemia não é a única culpada. Quem está aqui com a gente no programa de hoje é a doutora Patrícia Osgraff, médica psiquiátrica, coordenadora do programa de mulheres dependentes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, também Tatiane Dourado, conselheira em dependência química e especialista em recuperação de mulheres e alcoólica em tratamento. Mais uma vez agradeço a presença de vocês no programa de hoje. Doutora Patrícia, não tem como não citar a pandemia nesse processo que a gente viveu nesses dois anos muito intenso. No bloco anterior a gente falou aí da relação depressão e alcoolismo. A pandemia afetou muito a saúde mental do mundo inteiro, mas aqui a gente está falando das mulheres. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa relação de autoestima e saúde mental relacionado ao alcoolismo. A pandemia foi um desastre em termos de saúde mental, foi um desastre, aumentou muito o número do suicídio, aumentou muito. Os pacientes que a gente tinha estáveis com quadros psiquiátricos, tipo depressão ou transtorno bipolar, descompensaram. Eu nunca vi tanto idoso, principalmente idosa, com problemas por uso de álcool, filhos desesperados. Para os idosos foi um terror, né? Para as mulheres mais velhas, muitas vezes viúvas, né? Que é uma realidade que a gente tem no Brasil e no mundo, mas no Brasil também tem, ficaram isoladas, sozinhas, sem visitar de filhos e de netos. O consumo de álcool aumentou, assim, assustadoramente, assustadoramente e as complicações pelo uso do álcool junto, né? São pessoas, mulheres já mais vulneráveis, mulher idosa é muito mais vulnerável. Então, essa foi uma questão, as mulheres idosas bebendo muito, muito e sem motivação nenhuma para parar, desencadeando quadros demenciais para os quais já tinham vulnerabilidade, desencadeando quadros depressivos, muito triste de ver. E tem a outra questão, que é uma questão que você tocou, a Tati também falou um pouquinho, que é a questão da violência, né? A violência doméstica aumentou muito, né? E o álcool sempre foi, desde sempre, foi uma forma de automedicação para mulheres em situação de violência, né? A gente já sabia, né? Que o transtorno de estresse pós-traumático, situações de abuso, enfim, levam a um consumo maior de álcool e drogas em geral, aumento de suicídio, né? 60% das mulheres que sofrem transtorno de estresse pós-traumático, não só abuso, mas se matam, né? E o álcool é um recurso usado como uma forma de alívio da angústia, do desespero. Então, assim, a gente teve na pandemia duas situações, né? Uma situação do aumento das doenças mentais e o álcool como uma forma de automedicação, de alívio. A situação da violência, né? Então, casais que se viram a conviver juntos, fechados, e aí a agressividade acabou aumentando, né? E as mulheres com jornada quíntupla, né? Porque você tinha que trabalhar dentro de casa, com filho pequeno, sem ninguém para ajudar, né? Não podia chamar, assim, eu lembro de ter visto três moças que tiveram bebês. Duas foram o primeiro bebê, então, o primogênito, sozinha. Não podia ter a mãe, nem a irmã, nem a tia, nem uma auxiliar, ninguém. Você está com o seu marido que não ajuda nada, ele está trabalhando, e um bebê recém-nascido, e o desespero que deu nessas mulheres que deprimiram. Então, foi uma situação muito difícil para as mulheres, em especial, né? Pois é, eu queria saber da Tati, como é que foi, Tati? Você está há cinco anos aí em tratamento, né? E como é que foi esse período de pandemia para você lidar com tudo isso? Eu queria, inclusive, complementar, dentro do que a doutora falou, ainda tem as mulheres que perderam os maridos, parentes e etc. E aí, em função dessas perdas, por causa do Covid, né? Que teve muita perda aí durante a pandemia, elas passaram a beber dentro, né? Elas se viram, como a doutora falou, do ninho vazio em relação aos filhos, mas se viram sozinhas, dentro de casa, sozinhas, com a dor da perda, sem poder ter o consolo de outras pessoas da família, e passaram a beber desesperadamente, né? Para mim, foi um momento de muito aprendizado durante a pandemia, foi justamente quando eu consegui me firmar dentro da minha recuperação, que foi quando eu comecei dentro do programa do alcoolismo feminino, né? Que eu comecei a auxiliar outras mulheres a me identificar dentro do que elas passavam, né? E, inicialmente, eu sou conselheira em independência química desde janeiro, apenas, né? Eu terminei o curso em dezembro. Pois é, Tati, eu queria que você explicasse o que significa ser conselheira, né? Independência química. Você ajuda outras mulheres nesse sentido, contando a sua experiência, dando orientações? Conta um pouquinho como que é esse seu trabalho. Isso mesmo, né? Dentro do programa Alcoolismo Feminino, nós acreditamos no combo da recuperação, que é reunião, o aconselhamento em independência química, o acompanhamento com psicólogos e acompanhamento com psiquiatras. Tudo isso vai trazer uma segurança maior para essa mulher e para que ela tenha várias alças para se segurar. O meu trabalho é conduzir a recuperação dessa mulher. Claro, é 50% meu e 50% dela, né? Ela precisa querer parar, né? Então, inicialmente, eu vou dar aquele suporte trazendo as minhas experiências, experiências que eu já ouvi, experiências que eu já passei, e que eu trago até mesmo as experiências de outras alcoólicas que eu conheci durante minha trajetória, né? Para que, através da terapia do espelho, do exemplo, ela possa se guiar na recuperação. Em seguida, após ela entrar em recuperação, a gente pode começar com os 12 passos, né? E esses 12 passos são os que vão continuar guiando a recuperação dela. Porém, os 12 passos é para sempre, né? Na nossa vida, porque é uma modificação total e completa de comportamentos e até de sentimentos, né? E como você se sente hoje, Tati? Você se sente realizada, segura? Como que está a sua cabeça, o seu coração diante? É quando você se sente, eu gosto de morrer. Mas é assim, gente, a pessoa que a Tatiane era, que se sentia fraca, sem forças, bebia e cada vez mais fraca e sem forças, mas sem perspectiva de vida. Eu tinha certeza que eu ia morrer daquela maneira. Eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer bebendo. Eu, inclusive, tive tentativas de suicídio enquanto estava bêbada. E a pessoa que eu sou hoje, cheia de amigas, assim, as companheiras são minhas amigas, são pessoas próximas de mim, são pessoas com quem eu posso contar hoje. Porque a qualquer momento, se eu pegar o telefone e ligar para elas, eu sei que elas vão me atender e dizer, eu estou aqui. Eu me sinto uma mulher potente. Eu me sinto capaz novamente. Eu me sinto útil novamente. Isso não tem preço dentro do que eu me sentia lá atrás. Eu chorei, eu não queria chorar, mas que bom. Doutora Patrícia, existe um plano global, a Organização Mundial da Saúde, para reduzir em 10% o uso do álcool até 2025. O Ministério da Saúde aqui no Brasil já falou do desafio de alcançar essa meta. De acordo com a experiência da senhora, dos pacientes, o que a senhora acha em relação a essa meta até 2025? É realmente um desafio? É possível alcançar? É um desafio imenso, né? Porque, considerando que a gente não contava com uma pandemia, né? Que atrasou toda a questão da saúde mental no Brasil e no mundo, né? Então, todas as consequências da pandemia, né? Além do isolamento que teve, todas as consequências financeiras, todas as consequências sociais, as perdas, como a Tati estava falando, né? Quer dizer, ainda chorando os mortos, né? Então, tomara que a gente consiga. Mas é um desafio, né? É um desafio, né? Doutora, para a gente caminhar para o final do nosso programa, eu queria que a senhora, depois a Tati pode até complementar também. Na verdade, ela já falou um pouquinho da importância da amizade, de amigos, né? Nesse processo de recuperação, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho do papel da família. Não só da família, mas de amigos muito próximos, né? Que estão aí, enfim, identificam aí que a pessoa está em tratamento, estão dando suporte. O que a pessoa, o que o familiar, por exemplo, pode fazer e o que ele não pode fazer, né? Quais os erros aí que, às vezes, a pessoa quer ajudar na boa intenção, mas acaba atrapalhando, dificultando esse processo. Tem alguns pontos que a senhora ressaltaria em relação a esse processo? Eu acho que a família é fundamental, assim, absolutamente fundamental. Para o homem é sempre muito mais fácil, né? Porque a companheira leva o homem, apoia, está do lado. A mulher dificilmente vem com o companheiro, que muitas vezes é dependente de álcool. Em geral, ela vem trazida ou pelos pais ou pelos filhos. É mais solitária a jornada da mulher, né? A família é mais... Eu sempre falo que a estigmatização, o estigma sobre a mulher dependente de álcool é muito mais forte do que sobre o homem. Eu costumo perguntar na triagem para uma mulher, o que você acha da mulher bebê, do homem... Ah, doutora, a mulher bebê é muito mais feia do que o homem bebê, né? Então, a própria mulher com problemas de álcool já tem vergonha, né? E já se auto... Coloca um autoestigma sobre si mesma, que dirá o resto, né? Mas, assim, se a família pudesse superar esse estigma, se pudesse superar e pudesse estar do lado da mulher sem culpabilizá-la. Eu acho que a chave da questão é não tratar o dependente de álcool, seja homem, seja mulher, seja criança, seja idoso, como se fosse um criminoso, como se fosse alguém sem vergonha, né? Não, é uma pessoa que tem uma doença e que precisa de ajuda. E quando a gente consegue olhar para isso e entender que a recaída faz parte do tratamento, que ninguém chega e diz assim, olha, parei de beber, nunca mais vou beber e pronto, resolveu o problema. Em geral, recai. Como acontece com o diabético, que tem recaídas, como acontece com o hipertensio, como acontece com qualquer doença crônica, né? O processo de recuperação é um processo que leva tempo e tem que ter paciência, muita paciência por parte de todos, da pessoa doente e da família, né? Com certeza. Doutora Patrícia, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje, informações valiosíssimas, muito importantes para quem está nos assistindo. Tati, muito obrigada pela sua presença, boa sorte no seu processo de recuperação, que você continue se fortalecendo e com esse sorriso aí que você está aqui para a gente, que esse sorriso permaneça por muitos e muitos anos, para sempre, né? Então, obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. E muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Continue ligado na programação da TV Alerje pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até semana que vem. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto